Ela é tudo de bom, saia curta e bolsa da Louis Vuitton Na pista, ela arrasa, desperta prazer por onde passa Essa mina, tá solta, na night ela quer se divertir Deixa ela dançar, mexer bumbum, beijar na boca, sarra O melhor da vida ela quer aproveitar Deixa ela dançar, mexer bumbum, beijar na boca, sarra O melhor da vida ela quer aproveitar Ela é tudo de bom, corpo sensual, beleza que atrai Sedutora, tira a roupa, beija minha boca e senta devagar Deixa ela dançar, mexer bumbum, beijar na boca, sarra O melhor da vida ela quer aproveitar Deixa ela dançar, mexer bumbum, beijar na boca, sarra O melhor da vida ela quer aproveitar Ela é tudo de bom, saia curta e bolsa da Louis Vuitton Na pista, ela arrasa, desperta prazer por onde passa Essa mina, tá solta, na night ela quer se divertir Deixa ela dançar, mexer bumbum, beijar na boca, sarra O melhor da vida ela quer aproveitar Deixa ela dançar, mexer bumbum, beijar na boca, sarra O melhor da vida ela quer aproveitar Deixa ela dançar, mexer bumbum, beijar na boca, sarra Deixa ela dançar, mexer bumbum, beijar na boca, sarra